Carregando um ego que é gigante Eu levo pra longe, sou eu que vai chegar tão longe Ei mãe Carregando um fardo de ser gigante Sendo mais to flex Com as buchas na minha estante Mais um preto elegante Ei pai Só deixo pra manhã se eu não puder tá lá Pisando no hype, que frase, que forma Se o ouro muda a minha maneira de pensar Levantando meu voo com o poder da ambição Se ligar no hype, nego, eu quero money Desligando as trecas, nego, eu quero é money Empenhado, só quero meu money Conhecimento pra chegar Mais um da Sena Mais um emblema Conheço bem ela Se pra ela volta Vendo meu cash, meu money vira Mas não me acho mais com panos rei Olha man, hoje eu tô flex Mais flex, ainda só meu cash Pra mais cash, só mais trex Pra mais trex Mas o estúdio tem que virar O estúdio tem que virar O estúdio tem que virar Carregando um ego que é gigante E o levo pra longe Sou eu que vai chegar tão longe Ei mãe Carregando o fardo de ser gigante Mas hoje eu tô flex Com as bucha na estante Mais um preto elegante Ei pai Só deixo pra amanhã Se eu não puder estar lá Se eu não puder estar lá Passando um ego que você quer E vocês vão ver Saiu